João Bosco, Samba e Aldir Blanco Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a gona de hambúrguer E de a cada estrela fria, o brilho de ar e alegre E nuvens lá numa taburã do céu, chupavam manchas torturadas Que o sufoco louco, o bebado com chapéu coro Paz e rebelde aos mil, pra noite do Brasil Meu Brasil que sonha, com a volta do irmão do Enfim Com tanta gente que partiu, num rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices no solo do Brasil Mas sei que uma dor assim com gente Não há de ser inutilmente Na esperança dança Na porta vamba de sombrinha Em cada passo dessa linha Cadê se machucar a asa A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que ir contigo Tem que ir contigo E torcendo pra ser melhor pro Brasil The best for my country, Brasil